Mas tem também uma galera em volta de você que não tem, não consegue, por exemplo, tua mãe, o caralho, esses caras estão no meio do furacão, porque deve encher o saco deles também, né? A minha mãe já chamaram ela pra um podcast, ela foi lá e tal e tudo mais, e ela, eu falei da minha vida e foi muito bom e tal e tal, e a chamada do podcast. Rapaz, a Luísa era assim e assado, e eu digo, puta que pariu, mãe, mãe, a senhora caiu no conto do podcast, mãe, não pode, mãe, pelo amor de Deus. E eu mandava pra ela, eu falava com ela, eu via as coisas, as notícias do Gabriel Medina, eu via as notícias, coisa de casal, né, dos filhos e tudo mais, as mães a vez falam alguma coisa, Aí eu mandava pra mãe e falava, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não se meta nessas coisas na minha vida, pelo amor de Deus, mãe, que senão você vira alvo, o povo fica indo atrás, tá ligado? Porra, sacanagem, chamar a mãe e perguntar de Luísa. Pois foi desse jeito, pois foi assim, né? Mas sei lá, bom, é, o que foi assim, de fato, nessa época aí tu era, sei lá, um dos caras mais falados da internet. Que tava em tudo quanto é lugar, os caras não deixavam em paz, né? Não deu pra curtir paz. Que nem ela também agora não conseguiu curtir paz com o bagulho do Chico. Bom, nesse caso ela foi pra TV e falou, né? Daí fodeu, né? Daí fodeu, né? Fodeu. Mas caralho, a internet se preocupa com as paradas que é foda, né? Mas essa aí é só a nossa visão também, né? Essa aí é a nossa visão só também, né? Como assim? Tipo assim, a gente acha todo mundo uma grande loucura ir falar na televisão. Mas não é isso tudo também, não. A vez que você tá no aniversário, fica puto e passa um negócio na frente de um monte de parente, porque o momento era aquele ali, bem. A hora é agora e... Pô, mas que televisão é um patamar, né? Não, sim. Tem coisa que realmente, se a gente pensar um pouco mais, uns 15 segundos, um minutinho, talvez... Mas às vezes o momento é o momento, tá ligado? Eu entendo também, eu não julgo não. Você vive o momento, tá ligado? Acontece o que acontece. E coisas acontecem pra que você tenha percepções de coisas, como são as coisas quando acontecem. Claro, cara. Tá ligado? Ó, assim... Tipo assim, quando eu terminei com a Luísa, a gente não teve um namoro ruim. Nosso namoro foi incrível, foi muito massa. Tudo isso virou o que virou depois que acabou, tá ligado? Essa era a minha raiva naquela época. Que não foi ruim uma coisa, era ter um relacionamento, vai e volta, não sei o quê, e aquele monte de loucura e o psicológico abalado, aquelas loucuras que o povo passa, né? Que tipo, ai, você não sabe o que eu passei. Eu não passei nada. Foi ótimo. Foi muito incrível. Tipo, a gente aprendeu muito com o outro, muito parceiro. Tipo, a Luísa nunca me bloqueou de fazer nada. Nunca me bloqueou de fazer nada. Podia fazer o que eu quisesse, tanto que ela podia fazer o que ela quisesse. E aí o povo criticava ela. E aí eu entendia mesmo. Por isso que, tipo, eu ia a fundo mais e mais, porque eu entendia que realmente era a parada do machismo. Eu não gosto de ficar falando do machismo, do patriarcado, porque esses termos, eles já estão meio... Já estão zoados. Já estão... A galera pegou abuso de ouvir, tá ligado? Mas eu entendia naquele momento. Então eu decidia continuar sempre... Decidia não, era uma coisa natural continuar sempre, porque eu gostava mesmo, que estava sendo muito legal. E ela não me bloqueava de nada. Eu fazia tudo o que eu queria, ela fazia o que ela queria. Em questão de trabalho, né? De trabalhar e tudo mais. E aí, depois que acabou, virou esse fusoê todo. Tá ligado? E quando virou o fusoê todo, foi que eu... Fiquei... Porra, velho. Ah, meu irmão. Aí eu fiquei... Dessa forma, entendeu? Perna longa. Perna longa. Assim... É. Porra, a gente se preocupa muito com a vida dos caras que a gente gosta, né? Um pouco mais do que devia, na minha opinião. Porra, realmente interessa mesmo com quem que tu tá se relacionando, assim, pra... Vai mudar a vida de alguém? Vindo pra cá, eu pensei em fazer uma propaganda dessa forma. Tipo assim, beijando a atriz e dizendo, assista tal coisa e tudo mais, porque vocês prestam mais atenção quando eu beijo uma pessoa do que quando eu trabalho legal, tá ligado?